A proteção da floresta do Camboatá é aprovada em primeiro turno para os vereadores. Explica para a gente qual é a importância disso, que às vezes tem as pessoas que não entendem. Por que é importante declarar uma proteção em uma determinada área? Tá, então, dando um contexto rapidinho, na cidade do Rio de Janeiro, lá para a zona norte, Deodoro, para quem conhece, tem um remanescente, ou seja, uma área que sobrou de floresta de Mata Atlântica. Ela não é muito grande, acho que são 180 hectares, mais ou menos, não vou saber dizer de cabeça. Só que essa área, ela está ali isolada e ela sobreviveu porque é uma área das Forças Armadas e tal, então não foi derrubada, ficou lá. Só que o que acontece? Essa área tem uma importância muito grande para garantir algum tipo de conexão entre os maciços florestais do Rio de Janeiro. Então, você tem o maciço da Tijuca, que tem o Parque Nacional da Tijuca, o maciço da Pedra Branca, que tem o Parque Estadual, o Mendanha. E aí, tem uma importância estratégica ali, aquele pedaço de floresta. E esse pedaço de floresta foi ameaçado pela construção, queriam construir um autódromo em cima daquela floresta. Então, teve todo um embate que, com muita pressão da sociedade civil, muito protesto contra, o pessoal conseguiu finalmente tirar esse projeto do autódromo. E aí, agora, está essa luta de garantir uma proteção. O que significa? Você transforma aquilo ali numa área protegida, e aí, pronto, você fica mais tranquilo de que ninguém vai poder botar autódromo ou o que quer que seja ali em cima. Vai ser uma área para explorar turismo, para fazer pesquisa, educação ambiental e tudo. Enfim, ainda não foi. Foi o primeiro passo. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal, ou seja, pelos vereadores. Ainda vai voltar em segundo turno, e depois tem a sanção do prefeito. Mas foi uma boa notícia. E aí,